Hoje estamos aqui no Brás novamente trazendo mais uma fornecedora maravilhosa para vocês que pedem modinha de inverno família e vestidos também. Hoje estamos aqui na rua Alexandrino Pedroso, lembrando que o endereço eu deixo tudo anotado aqui para vocês na descrição do vídeo, tá? Link direto do WhatsApp ou arroba do fornecedor também. Para vocês estão pedindo com o Judilanzinha, casaquinho Teddy, encropte, casaco Teddy e longo, ela tem essa coleção maravilhosa para vocês. Mas antes de estar falando valores, tamanhos, peço para vocês compartilhar o vídeo, tá? Cada pessoa que entrar em contato, fale que vier por nós, casal do Brás. Olha que vestidos lindos, e os vestidos são várias cores, tá? Olha que lindos, várias estão para você estar escolhendo também. Então vamos começar a falar de valores, começando principalmente para vocês que estão pedindo o casaquinho Teddy. Esse está saindo R$60,00, está saindo R$60,00 e são várias cores, né? Tem várias opções de cores também, ó, tem o bolsinho também para vocês, tá? Casaquinho de alta qualidade, fofinho, quentinho, tá? Peça bem trabalhada para vocês. Apenas R$60,00, possui capuz também. Linda essa coleção família, show mesmo, tá? E em seguida, para vocês estão pedindo vestidos longos, olha esses vestidos que lindos. Várias cores, tá? Várias estampas. Ó, tem esse lacinho, cordão para dar o charme na peça, tá? Aqui é lastex, tá, gente? E aqui é uma... Uma saia preçada, né? Olha que coleção linda. Os vestidos estão saindo quanto? De R$50,00. Ó, apenas R$55,00, com mais opções de cores para vocês também. Olha aquele verdinho que lindo, R$55,00. Até que tamanho ele está vestindo? De R$36,00 ao R$42,00. R$36,00 ao R$42,00 ele veste? Ó, do R$36,00 ao R$42,00 veste tranquilo, tá? Olha que coleção linda, perfeito. Por quanto do lastex, ele estica bastante, né, Ana? Estica muito. E por quanto a saia preçada também, né, gente? Isso, com certeza. Olha quantas cores lindas. E você faz entrega a ônibus, correio? Qual seria o mínimo de entrega? R$300,00. R$300,00? Ela está entregando para vocês ônibus e correio. E o conjunto, Lanzinha? R$50,00. R$50,00 apenas? Tem tamanho? Tem tamanho único. Tamanho único? Olha, veste aí um R$42,00 também, R$44,00, né? Ó, que lindo, família. Apenas R$50,00, tem mais cores, né? E tem mais opções de cores. E os casaquinhos curtos? R$38,00 no atacado. R$38,00 no atacado. O atacado aqui na banca, a partir de quantas peças? Ah, a partir de três peças. Três peças já sai atacado? Ó, no mínimo três peças já sai atacado aqui na banca, tá? O casaquinho curto, R$38,00 apenas. E o longo, R$60,00. Olha que lindo essa coleção, família. Show mesmo, tá? Esse vestido tá 3 por 100. Esse? Ah, esse aqui 3 por 100? Olha, tem o vestidinho 3 por 100 também. Olha que lindo. Tá chegando com manga. Tá chegando com manga longa? Sim. Ah, de manguinha. R$35,00. Ah, 3 por 100. Esse o de manguinha quanto vai sair? R$35,00. R$35,00. E esse seria as cores dele? Tem o de 40 também. Ah, tem o de 40 também. Tá saindo, vai chegar com manga também. Ah, sim. R$40,00? Sim, R$40,00. Olha que lindo. Muito barato. Chega 45. O de manguinha, R$45,00? Isso, o preçado também tá saindo com manga. E o preçado de manga quanto vai sair? R$60,00. R$60,00. Olha que perfeito. Perfeito, família. Então salva o WhatsApp dela, tá? Com o link direto está aqui na descrição do vídeo. Estou vendo também que você trabalha com o casaquinho infantil? Aham. É? Olha que lindo. Quanto infantil? O infantil tá R$45,00. R$45,00. Ah, R$40,00 no atacado. Olha o teu bolsinho. R$10,00, R$14,00 e R$16,00. R$10,00, R$14,00, R$16,00. Perfeito. E eu trabalho com TED normal sem forro. R$50,00 no atacado. Ah, sim. Estamos trabalhando com oco, preto, vegan, caramelo, pink, muitas cores. Quanto sem forro? R$50,00. R$50,00? Apenas R$50,00, família. Muito barato, tá? Para vocês que são lojistas, atacadistas, procuram qualidade e preço baixo. Essa é a fonte correta para vocês. Vejam. Trabalha também com dupla face, que está R$100,00. Ah, o dupla face também. Tem bolso aqui, tanto do outro lado, a dupla face. Ah, sim. R$100,00. Dá para colocar dos dois lados. Aham. Lá no Instagram tem as fotos da coleção também, né? Tá bom, então. O arroba está aqui, o link direto também. Ó, já quero estar passando o contato do WhatsApp para vocês. Endereço, horário de funcionamento. Vai ficar tudo anotado aqui na descrição do vídeo, tá? Entrega ônibus, correio, transportadora. Qual que é o mínimo? R$300,00, né? R$300,00. Ela já está entregando para vocês. Ó, relembrando que estamos aqui na rua Alexandrino Pedroso. Em frente ao qual número mesmo? É o número 23. 23, né? Em frente ao número 23. Rua Alexandrino Pedroso. Lembrando que tem outra banca aqui na Avenida Valtier também. Tem na Avenida Valtier também? E na Rodrigues dos Santos. Uhum. Avenida Valtier em frente ao qual número? É em frente daqui das... Quatro... Não. 328, se não me engano. É? A banca de meu esposo. Perfeito. Daí você me envia o endereço que eu vou deixar aqui também, tá? Aí temos banca de sete às dez horas aqui na... Com a Rodrigues dos Santos. Partido 411. 411? Perfeito, então. Então, entre em contato com ela pelo WhatsApp. Link direto. É só vocês clicar. Vocês vão ser direcionados diretamente com ela, tá? Ó, esse seria o contatinho. Ó, então salva, tá? Os dois WhatsApps estão ativos? Vai ficar tudo anotado na descrição do vídeo pra vocês. Entre em contato com ela. Fala o que vier por nós. Casal do braço. Tchau. Tchau. Obrigado.